O Banco Santander O apóstoles que se han acercializado Quando sospite assez longtemps en pasteur Se desactualiza de alguma coisa Esse tipo de cursos como finanças para mortais O que te faz estar a di bonitasências ao dia E não perdas o ti Quando necessito o dinheiro entro na aplicação de Santander E o אוçanz cruel E o hotsu... O dia seguinte o que temos o dinheiro aqui Porque, graças a eles, estamos construindo e vamos para Rio.